Olá pessoal, gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal, porque sempre tem novidades. Hoje trago para vocês arroz com azeitona e cenoura. Então, para o nosso arroz com azeitona e cenoura, nós vamos usar 4 dentes de arde picado, um pedacinho de cebola, uma cenoura e mais ou menos de 16 a 18 azeitonas sem caroço. Então, vamos para o preparo. Aqui no fogão, peguei uma panela, liguei o fogo, vou colocar um pouquinho de óleo para fritar a cebola juntamente com o alho. Vou colocá-la aqui para fritar junto, tanto o alho como a cebola. Vou parar aqui um pouquinho, para que fique por igual. Dá uma leve delgada, isso aí vai ficar bom. Enquanto frita o nosso ar de cebola, eu vou picar azeitona. Lembrando a vocês que é mais ou menos de 16, 18, 18 azeitonas. Pode botar mais, não tem problema. É a gosto. Já piquei a azeitona, agora eu vou picar a cenoura. Primeiro eu vou descascar e em seguida picar. Já piquei também a cenoura, pessoal. Agora eu vou colocar lá junto com o alho e a cebola. Vocês já fritou o alho e a cebola, agora eu vou colocar. Já coloquei na panela, agora eu vou dar uma leve refolgada junto com os ingredientes. Não precisa fritar não, é só misturar bem. Já misturei, agora eu vou colocar o alho. Olha a coisa. Coloquei o arroz. Agora eu vou colocar sal. Lembrando a vocês que o sal é a gosto. Agora sim, vamos esperar de novo. E automaticamente também ela vai refogando. Então, pessoal, agora eu vou deixar. Fechado aqui um pouquinho da colher. Eu vou mostrar para vocês. Aqui eu já deixei o caneco preparado com água quente, já para colocar o nosso arroz. Então, agora vamos colocar a água. Já coloquei a água. Agora eu vou misturar mais um pouco. Espera que ferva. Vou colocar a tampa aqui meio de lado. E vou colocar mais um pouquinho de água aqui no caneco e deixar esquentar. Caso necessário, a gente use. Já coloquei mais um pouquinho de água. E vamos aguardar agora que a água aqui do arroz ferva. E vamos mexer mais pouquinhos para ficar por igual. A mistura. A azeitona com a cenoura. Bom, pessoal, vamos ver aqui o nosso arroz. Está ficando. Olha, vamos dar uma pequena misturada para ficar por igual. É muito importante vocês fazerem isso. Já misturei. E já está no ponto. Não precisou colocar mais água. Então, agora é só servir. Vou experimentar aqui um pouquinho. Uma delícia, pessoal. Muito bom mesmo. Então, agora é só servir. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se inscreva no meu canal. Dá um joinha. Compartilhem. Vê minhas músicas, porque sou compositor. Obrigado e até lá.